Quanto é necessário você investir? Por que falar de investimento? Porque você investir em uma faculdade faz parte do quanto você vai investir para entrar na profissão, né? Ela fala, então, do investimento necessário para se tornar ilustrador. Olha só. Eu falo sempre, eu bato muito nessa tecla que todo ilustrador, ele é empreendedor. Vou ser ilustrador freelancer. Você acabou de montar um negócio. Você acabou de montar um negócio, uma empresa. Pode ser só você, mas ela é uma empresa. Você está empreendendo, tá? Para dar certo, só vai depender de você. É diferente quando você pega um emprego, por exemplo, carteira assinada, você pode ser mandado embora ou não, né? Não depende só de você. Depende, muitas vezes, do empreendedor. Então, quando você é ilustrador freelancer, você é... Você está empreendendo. Você está abrindo uma empresa focada nisso, tá? Isso contra os autônomos também, né? Mas é forte na ilustração aqui. Você está empreendendo. Então, você está montando um negócio. E vamos lá, agora pegando assim, se você for... Eu quero empreender, eu vou abrir um pequeno comércio. Eu vou abrir uma loja de roupas, sei lá, uma loja de... Uma hamburgueria, por exemplo, né? Um escritório, sei lá. Para você abrir um negócio qualquer, você vai ter que investir em um lugar. Você vai ter que investir na tua fachada. Você vai ter que investir em imóveis. Você vai ter que investir, né? Enfim, fachada e imóveis nessa parte estrutural. Vai, cara, nisso vai fácil. Numa coisa pequena, de 20 a 50 mil reais aí. No mínimo, para você fazer esse investimento aí no teu local, tá? E quanto que precisa para você investir em ilustração? Cara, quase nada. Então, isso aqui é uma grande vantagem. Enquanto muitos comércios, você precisa investir grana para você poder empreender, na ilustração, você não precisa. Você consegue, em vez de começar... Como eu falei, a partir de agora eu sou o ilustrador. Você já pode fazer isso. Sem investir em basicamente nada, né? Ah, Vitor, mas, cara, eu preciso de equipamento. Então, se você pegar um equipamento de ponta top, é 10 mil. Você consegue. Então, se você comparar 10 mil com 20, 30, 50 mil, que você vai abrir outro negócio, é muito pouco. E, cara, eu falei, 10 mil, eu estou pegando equipamento de ponta. Você pode pegar um tablet de entrada aí por 2, 3 mil. E você já consegue ter o equipamento necessário para você trabalhar com ilustração, tá? Mas, cara, se você quiser, você pode começar só com lápis de cor. De verdade, só com lápis preto. De verdade, é possível, tá? Ou, sei lá, só com essas canetinhas nanquinhas aqui, né? Dá também, tá bom? Então, assim, eu falei esses caminhos aqui para vocês. Mas, galera, de verdade, a verdade é que você não precisa de faculdade mesmo, tá? Para trabalhar com ilustração, né? Você já pode economizar uma baita grana aí, né? Por exemplo, quanto é que custa, galera? Quanto é que custa uma faculdade aí, uma faculdade particular? Eu nem sei quanto é que está, mas entre mil e dois mil reais uma mensalidade, né? Mil e dois mil reais uma mensalidade, uma faculdade aí. Faz as contas para você pagar isso durante quatro anos. Né, cara? Entre cinquenta e cem mil reais, né? Mais ou menos aí. Cara, é grana pra caramba para você investir nisso, né? Então, essa é uma grande vantagem que eu vejo na ilustração, se não ter essa necessidade aí. Você pode investir em cursos pontuais, um valor muito menor e ir atuando aí no dia a dia, tá? E daí, quando eu vejo essa noção de valor, eu vejo que tem gente que acha caro. Quando eu coloco lá o valor do Ilustra S.A., cara, a última turma foi de mil e cinco e noventa e sete, né? Mil e seiscentos reais. É um curso que mostra o caminho a seguir, pra entrar no mercado, vai acelerar as coisas, né? Vai mostrar certinho o que tem que fazer e tudo. Um curso que não tem, né? Dá uma noção que não tem nessas faculdades aqui, que é bem direcionado pra ilustração. E tem gente, cara, que acha caro. É um valor de um curso de um ano ali, que é o valor de uma mensalidade de uma faculdade particular aí. Então, cara, realmente, será que é caro mesmo? Eu tô falando isso agora, porque nem estamos com inscrição aberta no Ilustra S.A., tá? Vai abrir só em janeiro ali. Será que é caro mesmo? Ou a prioridade da pessoa é outra, né? Claro, eu sei. Eu sei que tem gente, que nem eu falo, tem muitas pessoas que estão passando por fragilidade, desemprego, alguma coisa, daí sim, não tem condições de investir. Ok, né? Mas, muitas vezes, é a prioridade. Tá priorizando outra coisa. Acha caro, mas paga lá uma mensalidade de um curso que, muitas vezes, acaba não ajudando tanto assim. Ok. E aí Obrigado.